Bom dia a todo mundo, hoje é dia 2 de dezembro de 2017, 85 graus em Fort Lauderdale, dia bem agradável. E hoje é um dia um tanto triste para mim, devido analisar o fato da crise que estamos passando nas igrejas. Em Mateus 11, 1 a 6, João Batista, no cárcere, manda perguntar a Jesus se realmente ele era o Messias ou deveria esperar por outro. Cristo não respondeu ele com um juízo universal normativo e sim com um critério de verificação de fatos de modo científico, porque para você julgar os fatos você tem que usar um critério científico. E o que Jesus Cristo disse? Os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos estão ressuscitando, o evangelho está sendo propagado aos pobres e tudo aquilo que a gente lê nesse texto. Agora, 41 anos na igreja, eu nunca vi nenhum desses milagres. Se João, naquela posição que ele estava, na prisão, você sabe que eu nunca estive preso, mas talvez quem já esteve preso sabe que você passa extrema depressão e todos aqueles problemas que você passa encarcerado. Se ele, naquela posição, estava duvidando já, eu acho que eu também tenho o direito de chegar nessa posição. E, em Mateus 24, 22, também diz que se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Eu acho que, de minha opinião, esses dias teriam que ser hoje, pelo mesmo fato do amor à minha alma. À minha própria alma, eu confesso que ela está em grande risco pelo que temos passado hoje. Existe um filósofo, existe um filósofo francês chamado Pascal Weger. E ele argumentava na sua filosofia que você nunca deve apostar contra a matemática e você nunca deve apostar contra Deus. Porque, se Deus realmente existe, você vive essa vida com alguma dificuldade e, quando você passa dessa vida para outra, você está com ele na eternidade, desfrutando de bens eternos. Agora, se você aposta contra ele e ele existe e você morre, você está se condenando a fogo eterno. Eu acho que, de minha opinião, as pessoas, hoje em dia, estão fazendo justamente isso nas igrejas. Eles estão apostando a favor de Deus, mas sem ajudar o próximo, sem ajudar a pessoa que está do lado. Às vezes está com depressão, às vezes está passando por um divórcio, às vezes não tem dinheiro para pagar o aluguel. Quantas pessoas já chegaram para mim, poxa, minha mãe está com câncer, a minha namorada está viciada nas drogas, nós temos uma filha e minha mãe está cuidando da criança. Então, a igreja, as pessoas, não estão apostando contra Deus pelo simples fato que elas vão passar dessa vida para outra e receber a eternidade com Deus. Eu, para mim, eu acho isso uma grande derrota e tristeza, porque você não está ajudando o próximo. Mas, cada cabeça é uma sentença. Tem uma igreja na China, uma denominação, que está brigando com o governo comunista chinês para ter no templo, em cima do templo, no telhado, o sinal da cruz. Agora, eu te pergunto, eu estou aqui em um cemitério, muita cruz por aqui, símbolo da morte. Se o seu filho fosse morto amarretada, você gostaria que as pessoas usassem marreta em correntinhas ao redor do pescoço ou colocasse marreta em tudo quanto é lugar, se o seu filho tivesse perecido desse jeito, amarretadas? Me parece que a igreja quer sobreviver só nos seus dogmas. 50 anos atrás, não podia beber café, não podia tomar guaraná, você não podia andar de bicicleta, não podia ouvir rádio. Quantas pessoas foram escolhidas da igreja porque ouviram rádio? Teve um que foi escolhido da igreja por ouvir rádio. Anos mais tarde, ele estava ouvindo a pregação e ele voltou para a igreja. E era o mesmo pastor que tinha excluído ele por ouvir rádio. É uma coisa, é uma lógica bizarra, é uma coisa que não tem fundamento. Se você tem um pouquinho, um grau de inteligência acima da média, você fica maluco com uma coisa dessa. Porque você vê que não faz sentido. Eu estava aí andando por um lugar aí, aqui em Fort Lauderdale, e deparei com uma coisa assim, muito estranha. Um homem fora de uma igreja, passando a mão numa moça em tudo quanto é lugar, pelo corpo, na frente, atrás. Eu achei aquilo estranho. Eu olhei o título da igreja, Igreja do Amor Perpétuo, olhei aquela situação, dirigi em volta da igreja umas sete vezes porque não acreditei. No outro dia eu fui lá, estava todo mundo no chão, tudo escuro. Eu não sei, tem gente que tem essa coisa com escuridão. Parece o Batman, meu Deus. Na bar de caverna, um cara com um instrumento de pau desse tamanho na minha cabeça, na minha cara, os outros no chão, criança no chão, uma mulher fazendo massagem inapropriada num cara, uma gritaria, uma mulher uivando, e eu já fui logo pra porta, né? Porque esse negócio pega, eu tenho como sair da igreja. Então, as coisas ficaram totalmente bizarras dentro da igreja. Um pastor, na Geórgia, processa um membro da igreja, porque ela ganhou 150 milhões de dólares na loteria, e ele pediu em torno de um milhão de dólares pra poder fazer um galpão de pessoas que eram viciadas em droga pra se tratar. E o que aconteceu é que ela deu 700 mil e ele ficou chateado e quis processar ela por 10 milhões de dólares, porque ele disse que depois que isso aconteceu, ele ficou com pressão alta e passou depressão e aquela coisa toda e queria 10 milhões de dólares. Os tribunais acharam que aquilo ali era absurdo e não deram causa ganha pra ele. uma coisa assim, totalmente estranha. Um outro problema que nós estamos enfrentando, por exemplo, eu pertenci à igreja americana e devido à minha escala de trabalho eu não pude mais e fiquei um ano sem a igreja. Quando eu voltei lá, o pastor perguntou, você tá fazendo dinheiro? Perguntou pra mim se eu estava fazendo dinheiro. E numa outra ocasião, ele pediu um membro da igreja pra contribuir mais no dízimo, porque eu ia trabalhar na igreja no som e tocar, e ele precisava mais dinheiro pra me pagar? Uma coisa assim, totalmente absurda, uma coisa que não tem sentido. A igreja virou, como é que eu colocaria? Parece que é cada um por si, e se Deus existe, é Deus por todos. Porque você não tem mais as curas, como eu mencionei lá no começo lá, você não tem conforto, e o conforto é uma coisa muito especial, principalmente nos dias de hoje, nas situações que nós estamos vivendo. A igreja tem que ter conforto, nós temos que ter conforto, porque se não, pra onde nós vamos? Até mesmo o Pedro disse, Jesus, você quer ir com eles? Aí o Pedro disse, ué, mas pra onde nós vamos? Não tem pra onde ir. É uma coisa assim, totalmente, eu fui numa conferência na Virgínia, e o pastor estava reclamando que as moças estavam usando calça comprida, poxa, estava abaixo de zero, as meninas estavam lá fora, estava muito frio. E ele censurando elas, porque estavam usando calça comprida. Aí na mesma igreja não pode ter instrumento de bateria, mas quando eu cheguei lá, estavam tocando uma música secular, do Tommaso Albanone, junto com a adaptação da Laura Fabian, que é uma cantora. Eu sei, porque o mesmo produtor que trabalhou nesse CD em 99, eu fiz uma música com ele na Califórnia. Então eu sei, eu conheço. Quer dizer, uma coisa estranha, isso pode, mas aquilo não pode, aí na hora da decepção de pergunta e resposta, um garoto pergunta se ele pode usar gel, outra moça de 15 anos pergunta se ela pode arrumar um namorado, obviamente o pastor disse que não, mas o que realmente nós precisamos, a cura, o conforto, não temos. Igual três padres lá estavam conversando, ah, um padre dizia, agora nós não podemos dizer não temos ouro nem prata, e o terceiro falou, mas também não podemos dizer levanta e anda. Eu preferiria que a igreja não tivesse um centavo, mas ela chegasse em qualquer lugar do mundo e falasse levanta e anda. Mas não podemos. Eu gostaria, porque a ciência já está indo para esse lugar. A ciência, fazendo transplante de braços, de rosto, tem médicos italianos e americanos que já estão falando de pegar a cabeça de um corpo e colocar em outro. E o que lá Mateus 11, lá 6, estava dizendo? Os paralíticos andando, os coxos, os cegos estavam vendo, os surdos ouvindo, os mortos ressuscitando. E hoje, o que nós temos? Que crise é essa que chegamos? Que nós não podemos dizer, mas levanta e anda. Será que só eu que estou vendo isso? Isso questiona a sua fé. É a sua alma, digo, a minha alma que está em risco. Porque ela está em sério risco hoje. Deu realmente largar a igreja, largar o evangelho, tudo, por não ter provas, não ter evidência. Ah, você tem que ir confiando no que está escrito no registro. Tudo bem. Tudo bem, pode ser até inquestionável. Mas a dúvida ainda existe. Essa dúvida ainda pode existir, o que nós estamos passando hoje em dia. Voltando ao filósofo pascual, eu passei isso na igreja. As pessoas não queriam me ajudar a levantar para tirar uma foto para o ministério que eu estava fazendo. Coisa simples, levantar, apontar a câmera, clica. Pronto, não mais. De fazer um lava-jato, não é esse lava-jato do Brasil não, tá? Para me ajudar no ministério da Moldova e da Ucrânia, ninguém, ah, fala lá com o outro lá, ele já tem dinheiro. Um pastor da Ucrânia que caiu do telhado, fazendo o telhado da igreja, caiu, machucou as costas e quebrou o crânio. Eu estava pedindo oferta para os membros da igreja para poder ajudar ele. Nossa, eu recebi tanta reclamação, tanta reclamação de mensagem de torpedo, que eu mandei mensagem de torpedo, não deram um dólar. Quem deu foi eu, meu pai e a minha mãe. Só. Aí eu te pergunto, Pascoal está certo, ele está certíssimo. Essa gente está só apostando no lado que está ganhando. Mas o lado que está ganhando também, às vezes, perde. E a sua fé pode ser muito abalada. Esse tipo de gente que nós temos que conviver hoje nas igrejas. A crise das igrejas. Não temos mais nada. Não temos conforto. Não temos mais nada. Na Suécia, na Suécia, o gênero não pode mais dizer o Deus, o anjo. já não estão falando mais. O pastor da família real pedindo a população para orar para o filho do príncipe ser homossexual. gente, pelo amor do santo Deus, como eu falei, os dias têm que ser abreviados, porque está muito difícil. As pessoas só não notam porque vocês, e a minha culpa também, é Netflix, é novela, é entretenimento, o pastor paga o famoso lá, ele vem na igreja, canta, está tudo bem. Todo domingo, comida. Tem gente que vai na igreja só para comer. Não tem comida em casa? Eu falo isso com muita tristeza, porque eu já estou a ponto de largar, de sair. A situação está muito grave. Na, na, em Portugal foi feito um estudo sobre os animais, principalmente o cachorro, e descobriram que o cachorro sabe quando você está com depressão. Eu estava em São Paulo com muito problema ajudando uma pessoa que tinha sido vítima de um estupro, e aquilo ali estava acabando comigo. E um cara lá orando, gritando numa casa lá, num apartamento, falando língua estranha, e eu lá sentado na escada, um vira-lata subiu, colocou as patas no meu ombro e botou a cabeça. Até, até um animal, um cachorro, tem melhor discernimento que muitos de vocês. Principalmente vocês, pastores. E sabe por que vocês ficam bravos? Porque a carapuça serve. eu falo isso, não falo com alegria, eu falo com tristeza. Com muita tristeza. Mas, é o caminho que estamos indo. um caminho tortuoso, sem alegria, sem gozo, sem satisfação, sem milagres, sem cura, sem arrependimento. mas, não pensem vocês que a igreja não aprende com o mundo secular. tem um filósofo brasileiro, Olavo de Carvalho, que diz que a máquina de propaganda soviética era enorme, livraria soviética. Eu, pra mim, a maior máquina de propaganda não era aqueles aviões enormes, aquelas caixas de som enorme por Moscou, propaganda comunista. A maior máquina de propaganda do mundo se chama Hollywood. E a igreja foi pra lá, sabe por quê? Que tudo que falam em Hollywood pega. Aí, começaram Deus não está morto, um. Deus não está morto, dois. Sala de oração, um. Sala de oração, dois. E tudo por quê? Porque quem está em Hollywood, tudo pega. Os garotos da favela no Rio de Janeiro achavam muito legal ser bandido. Nossa, o máximo. Quando o filme do Bop veio e fez aquela coisa no cinema brasileiro, os garotos do morro não queriam mais ser bandidos, queriam ser policiais do Bop. Por quê? Porque o cinema é uma grande propaganda. Parece até uma ditadura científica. e você está ali vendo tudo aquilo. Muita gente veio para os Estados Unidos porque viu Hollywood. Já falei com muitas pessoas, eu via Hollywood, achava que é América, eu vi para cá. Não é nada disso. Então, a igreja aprendeu, levou tempo, 50, 60 anos, mas foram para Hollywood e agora a igreja está super popular. As igrejas megas depois da Segunda Guerra Mundial cresceram. Uma moça perguntou para mim, Moisés, lá em Moscou, você conhece fulano de tal? Eu falei, ah, aquele que tem 600 milhões de dólares no banco e já está dizendo que é bilionário? Conheço. Eu nem sei por que falei aquilo, porque eu já perdi até casamento por essa minha boca. grande. Mas eu falei, porque, ó, já chegou aqui. E aí ele foi lá já para lá, para Moscou, para abrir mega igreja lá. Enquanto isso, o povo está sofrendo. Eu mesmo tive que ajudar uma moça lá porque estava precisando do tratamento dos dentes e eu dei 100 dólares para ela. Por quê? Porque a igreja nem dá, a igreja não faz nenhum serviço social. Então, para onde nós vamos? Nós não temos para onde ir. E o final parece que, infelizmente, não chega. Para terminar, o filósofo Nietzsche disse que o cristianismo iria se acabar. não aconteceu. Mais uma pergunta. Se a ciência está evoluindo, como ela está indo, indo para frente, caminhando para frente. e a ciência descobrir a cura para tudo, mesmo que seja por meios financeiros, para o bolso deles, como nós vamos fazer? se eles finalmente descobriram o conforto, a cura para AIDS ou câncer, diabetes, todas essas coisas que a igreja poderia estar à frente dos milagres, será que o que Nietzsche falou realmente vai se cumprir? Por falar nisso, passou o carro da funerária mais uma alma que provavelmente cansou de viver. Será que o que Nietzsche falou realmente vai acontecer? Será que eu posso duvidar? Será que eu posso questionar como Moisés questionou e Davi questionou e João questionou? Será que a minha alma realmente está em risco por ter sérias dúvidas e já querer largar a igreja e ir embora já na metade da minha vida? E outras pessoas que estão nessa mesma situação, às vezes estão na igreja até por um casamento, às vezes estão na igreja por amizade ou por querer um trabalho melhor e vão ali por obras sociais. Bom, muitas dessas coisas só o futuro nos dirá. Eu espero que tudo termine bem. Bom, bom dia para todos. Tchau.